Uma busca rápida pela hashtag meubebê no Instagram leva a mais de 1 milhão e 200 mil imagens de crianças. São fotos de crianças na praia, na cama, no carrinho, fotos públicas e acessíveis a qualquer um que tem acesso à rede social. De acordo com uma pesquisa de saúde infantil publicada em 2021 pelo Hospital CS Mott dos Estados Unidos, cerca de 50% dos pais de crianças de 10 a 12 anos relataram que seus filhos usaram redes sociais no primeiro semestre do ano. Todos nós estamos expostos a diversos perigos na internet, mas é preciso dar atenção às crianças que cada vez mais estão conectadas e navegando pelas redes sociais. Este é o tema do programa de hoje. O Micelânea já está no ar. Bom, uma nova geração de crianças vem chegando cada vez mais ligada nos aparelhos eletrônicos. Nas redes sociais é possível ter contato com pessoas do mundo inteiro. E sabendo disto, as famílias precisam estar atentas às formas como seus filhos usam redes sociais. Assim como precisam estar atentas à forma como expõem essas crianças na internet. No mundo digital, uma imagem inocente pode chegar a uma pessoa mal intencionada e acarretar uma série de problemas. Para conversar com a gente sobre essa exposição infantil, nós estamos recebendo a psicóloga Lauren Menoschi, que é coordenadora de estágio aqui na Faculdade de Educação e Artes da Univap. Lauren, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Bom, para a gente começar, o que leva uma criança ao desejo de criar redes sociais e estar tão conectada à tecnologia? Acho que o desejo é o mesmo que nos motiva também. A gente quase que legitima a nossa existência quando a gente está online, quando nós estamos expostos nas redes sociais. As crianças veem isso, veem que essa nossa existência se confirma com uma publicação, do que nós estamos fazendo, do que nós gostamos, da maneira como nós somos ou da maneira como a gente quer se apresentar para o mundo. E as crianças, ao verem isso, desejam também fazer o mesmo. Quais são os riscos que uma criança pode correr quando não existe o acompanhamento dos pais nas redes? A internet, ela favorece o acesso a qualquer tipo de conteúdo, né? Não há, sem o acompanhamento dos pais, as crianças podem acessar qualquer tipo de conteúdo. Conteúdos que sejam inadequados, né? A sua faixa etária, com informações que não sejam verídicas, que possam expor situações de violência. Enfim, essa criança, ela pode estar exposta a tudo, né? A todo tipo de violência, a todos os perigos que a gente tem no mundo, apesar dela estar dentro de casa, né? Então, aparentemente, essa criança parece estar em um ambiente protegido, mas, na verdade, por meio de um celular, do computador, ela acaba tendo acesso a muitas pessoas, né? Como vocês mesmos já disseram, né? No começo do programa, pessoas que podem estar mal intencionadas, das pessoas que, às vezes, buscam as crianças como alvos fáceis, né? Por conta da situação de vulnerabilidade maior que elas têm. A gente costuma falar muito sobre traumas da vida real, né? Que acontecem na vida real. Quando não existe esse acompanhamento que você falou, e a criança tem acesso a um vídeo de violência, ou um vídeo ruim, isso pode causar traumas? É, pode causar, certamente, algum tipo de consequência, né? Para o desenvolvimento dessa criança. Claro que isso vai depender de quem é essa criança, do momento da vida que ela está, das condições de desenvolvimento dela, do tipo de conteúdo que ela acessou, mas, certamente, gera um impacto que pode ser muito ruim, né? Nós, adultos, quando somos expostos a situações que nós não sabemos, né? Hoje, até existe um certo filtro, né? Dessas situações na internet, quando aparece algum tipo de conteúdo sensível, né? Ou se usam algumas red tags indicando, né? Que aquele conteúdo pode ser um gatilho, ele pode gerar algum tipo de sofrimento. Para uma criança que desconhece, né? Que, muitas vezes, não está nem alfabetizada, mas já navega pela internet, por vídeos, no YouTube, ela pode se deparar com um conteúdo que, de alguma maneira, pode gerar, assim, algum tipo de sofrimento, né? De uma marca que vai ser ruim para o seu desenvolvimento. Eu perguntei exatamente porque acho que é algo que a gente, às vezes, ainda não está muito acostumado, né? Ou não fala muito sobre. Quando a gente fala de exposição das crianças, surgindo como iniciativa dos próprios pais, quais são os cuidados aí que devem ser tomados por esses pais? Ah, legal. Essa é uma preocupação que a gente tem visto crescer bastante, né? É preciso que a gente sempre lembre, né? Que o direito à privacidade, né? À intimidade, é um direito fundamental do ser humano, né? E a criança pequena, ela não tem condições de avaliar, né? Se ela deseja ou não ser exposta. Na verdade, ela não está escolhendo se expor, mas ela está sendo exposta. Isso pode ser entendido como uma forma de violência também, né? Essa criança, depois de maior, ao ver o que foi publicado, que na época parecia algo fofinho, né? Carinhoso por parte dos pais, pode ser até constrangedor, né? Para essa criança. Então, não há uma escolha da criança nesse momento, né? Então, os pais precisam ter esse cuidado, né? Eles que estão fazendo esse filtro, essa escolha pelos filhos, né? Principalmente quando são muito pequenos. E é preciso tomar cuidado, porque isso pode gerar, né? Algum tipo de desconforto, de incômodo, para quando essa criança for um pouco maior. E aí sim, né? Vai se deparar com um conteúdo que está publicado, que está eternizado ali nas redes sociais. E se sentir, de alguma forma, exposta, né? De uma maneira que ela não gostaria de fazer. Sim, inclusive, como a gente comentou no começo, aquela hashtag, meu bebê no Instagram, tem mais de um milhão de fotos de crianças, de bebês, assim, de perfis públicos. Então, assim como a gente teve esse acesso a essas contas, qualquer pessoa do mundo todo pode ter. Inclusive, um caso chamou a atenção recentemente na internet, que é de um cara chamado Spencer Elder, que quando era bebê, ele fez aquela capa do álbum Never Mind, do Nirvana, que todo mundo conhece, que é aquele bebê que está pelado embaixo da água, atrás de uma nota de um dólar. E depois de 30 anos que foi lançado esse álbum, o Spencer cresceu, e ele está processando a banda agora por exploração sexual. Então, Lauren, a longo prazo, com uma imagem como essa circulando na internet, que tipo de consequência pode trazer para ele agora, com uma imagem dessa, quando ele é criança? Como eu havia falado, a gente busca uma certa afirmação da nossa identidade, com o uso das redes sociais. E essa identidade, ela muitas vezes se cristaliza. Então, por esse exemplo que você disse, uma capa, assim, que eu acho que boa parte da população do mundo já viu, conhece, e imagino que talvez para essa pessoa ela tenha se tornado o bebê da capa do disco do Nirvana. Isso pode ser muito ruim, gerar um certo aprisionamento numa situação que foi divulgada de maneira excessiva, que se tornou pública, e depois essa pessoa não consegue sair mais desse papel, dessa função. E acompanha ela durante toda a vida. Isso, que foi atribuída por ela, nesse caso de uma criança que não houve uma escolha. Muitas vezes, muitas pessoas acreditam que isso nem pode acontecer. Fala assim, mas aconteceu 30 anos atrás, como que essa pessoa ainda se importa? Mas, realmente, é mais certo do que a gente pensa. Na rede social, tem muitos influenciadores, os influencers. E eles fazem isso mesmo, eles influenciam quem assiste o conteúdo deles. Quando crianças assistem conteúdos de influenciadores que são adultos, o que pode acontecer? Qual é o impacto no desenvolvimento da criança e do adolescente que se espelha muito em pessoas que são muito mais velhas que elas? A gente tem aí uma discrepância muito grande do que é colocado como um padrão, um padrão de beleza, um padrão de comportamento para essas crianças. Então, como você disse, são adultos, com corpos de adultos, com comportamentos típicos de adultos, que se tornam referências para as crianças. E aí, muitas vezes, as crianças, percebendo uma distância que existe entre elas, a realidade, o que está sendo mostrado ali na internet, muitas vezes se frustram. Isso acontece com adultos também, com adolescentes, quando veem, por exemplo, fotos de corpos que estão editados, o uso de filtros que produzem uma outra aparência. E aí, quando a gente se olha no espelho e a gente não tem a mesma pele, os mesmos traços que as pessoas mostram nas redes sociais, há um grande descontentamento com a própria imagem, podendo levar até a uma situação de distorção dessa imagem, de um sofrimento mesmo, psíquico, muito grande. Então, é uma criança que vai crescer com essa imagem, que é uma imagem irreal, de alguém que tem um rosto, que tem um corpo, que tem uma vida, um padrão de vida muito diferente daquele que ela tem e que a maioria de nós tem na vida real. Sim, tem a questão de forçar um comportamento, uma aparência que não condiz com a idade da criança mesmo, essa questão da influência. Que pode levar até a uma sexualização precoce, desse corpo, a busca por interesses que não seriam os mais típicos daquele momento para o desenvolvimento da criança. Sim. Você falou aí um pouquinho da questão da autoimagem, isso é muito importante, a gente vai falar um pouquinho sobre autoimagem no próximo bloco, a gente vai fazer um rabo de intervalo agora, o Micelânia volta daqui a pouco. Voltamos com o Micelânia e no programa de hoje estamos recebendo a psicóloga Lauren Menotti para falar sobre a exposição de crianças na internet. Antes de voltar às perguntas, nós vamos ver um depoimento da Natália Trois, uma mãe que administra a carreira da filha de 12 anos. Olá, bom dia. Meu nome é Natália, sou mãe da Amalu Monteiro. A Amalu tem 12 anos, hoje ela tem um Instagram com 23 mil seguidores, a gente começou esse Instagram em 2018, então assim, foi uma vontade, na verdade não foi uma vontade, foi uma necessidade, né, pela questão dela pedir desde muito pequena para desenvolver a carreira artística. Ela começou com 3 para 4 anos de idade, depois a gente parou, em virtude das nossas demandas de trabalho, e quando ela tinha 8 anos, ela teve uma oportunidade de fazer um teste para um musical grande, então a gente resolveu que era a hora de investir nesse meio artístico. O foco da Amalu não é ser influencer, nem blogueira, ela estuda realmente para ser uma atriz, então a gente resolveu ter o Instagram como uma forma de divulgação, mas o trabalho dela e algumas coisas, claro, do dia a dia. A gente não compra seguidor, é uma das dicas que eu falo, eu acho que isso é muito importante, as mães entenderem que não adianta comprar seguidor, não adianta comprar curtido, não é isso que vai fazer seu filho ter sucesso. A gente não tem nenhuma assessoria jurídica em relação a isso, é a gente que cuida, mas seguimos todas as normas, a gente tenta não postar, nunca fazer ao vivo, ah, estou aqui, porque é uma criança, então a gente preza por proteger a integridade dela. Outra observação também que eu faço muito, quanto mais as mães compram os seguidores, mas vem gente ruim, a internet é terra de ninguém, então tomem cuidado com isso, não é bacana, mas teve já algumas questões de internet, de crianças que queriam estar com ela e começaram a fazer xingamentos, não sei se era mãe, a gente fica sem saber, mandando direct, enfim, dizendo várias outras coisas, se ela já tem problema na escola, dos próprios amigos falarem algumas coisas, porque teve uma época que a Maria Luísa foi fazer testes em novela, ela passou, mas ela não quis fazer, ela não quis continuar, então assim, imagina isso para uma mãe, nossa, seu filho passou para novela X, Y, já foram três novelas, duas, três, que ela foi aprovada, e fez os testes, fez as leituras, mas preferiu fazer teatro, porque não se sentia pronta, enfim, e teve outras demandas também minha, que eu não ia conseguir largar meu trabalho para acompanhá-la, e se vocês falarem assim, nossa, mas financeiramente compensa, a gente não sabe, porque assim, o dinheiro que entra fica todo para ela, ela tem uma poupança, todos os cachês de peça, de publicidade que ela ganha, fica com ela, a gente não mexe nesse dinheiro, então, não é uma carreira que para a criança compense financeiramente, a gente não tem essa pretensão, e eu acho que é isso, um beijo, até mais. O depoimento da Natália é interessante, porque dá para a gente destacar algumas coisas, e questionar o papel dos pais, porque ela é uma mãe que tem uma filha artista, e ela escolheu quase como assessorar a vida da filha nesse sentido, ela fala ali que houveram momentos em que a filha dela recebeu comentários negativos na rede social, e também passou por momentos ali ruins na vida mesmo, na escola, o que fazer, que atitude os pais devem tomar quando esses problemas surgem, porque com a exposição realmente acontece, e também quando ele vai para a vida real, quando vai para a escola, ou para a rua, esse tipo de coisa. Legal, acho que conversar é o melhor caminho, inclusive para poder mostrar para o filho, para a criança pequena, que a aprovação ou a desaprovação na internet não pode ser uma diretriz da vida, um marcador que define a felicidade, o papel, a importância que essa criança tem no mundo, senão a gente pode também fazer com que essa criança não só sofra as consequências de haters, de pessoas que podem estar ali produzindo falas muito desagradáveis em relação àquela criança que está exposta ali, mas também ela tem uma vida pautada nas curtidas, no quanto um vídeo foi compartilhado, e começar a se perceber alguém com valor a partir somente desses feedbacks que a internet dá. como a própria mãe disse, a internet é uma terra de ninguém, as pessoas se escondem por trás de nomes que são fictícios, de fotos que são fictícias, e aí, portanto, se sentem muito à vontade para dizerem qualquer coisa, coisas que provavelmente não falariam para uma criança, se estivessem ali cara a cara. Então, achei esse ponto também bastante interessante, acho que outro ponto também a destacar é o cuidado que ela tem para garantir minimamente a privacidade dessa criança, não expondo onde ela está, essa é uma dica importante também para os pais, para que eles orientem os filhos nessas conversas, para que não se exponham ainda mais. Então, ao conversarem com pessoas que são desconhecidas, dizerem onde moram, onde estudam, o que fazem no dia a dia, isso pode tornar uma possível ameaça, um perigo real mesmo para a vida dessa criança. Existe problema de crianças desenvolverem problema, a gente falou que ia falar sobre autoimagem, é uma questão, acontece muito, principalmente por conta dos filtros. Existe o perigo de crianças desenvolverem problema de autoimagem com esse uso excessivo das redes sociais? Sim, crianças e adolescentes, eles estão mais dispostos, a gente diz que estão em uma condição de maior vulnerabilidade, exatamente porque podem ter uma dificuldade maior para discernir entre o que é real, entre o que está sendo mostrado de maneira editada ali nas redes sociais. Então, sim, é possível que as crianças, ao crescerem já com esse padrão de beleza, um formato específico de rosto, de olhos, de cabelo, de corpo, elas acabem idealizando uma forma de ser, de se vestir, de viver, e isso gera, sim, certamente, algum tipo de dificuldade, de sofrimento para elas, uma busca por essa imitação do que está sendo mostrado ali. É possível dizer que crianças sofrem mais com esses ataques do que pessoas que já estão na fase adulta? É difícil mensurar sofrimento, né? Acho que para cada um o efeito disso é muito particular. Mas as crianças são pessoas numa condição, né, como a gente diz, está lá no próprio estatuto da criança e adolescente, numa condição especial de desenvolvimento, né? E enquanto adultos, nós, enquanto adultos, sociedade, pais, professores, né, a gente tem o papel de zelar pela qualidade de vida deles, né? Então, difícil dizer se elas sofrem mais ou menos, mas é nosso papel garantir que esse sofrimento não aconteça ou ele seja minimizado ao máximo. Durante o depoimento dela, ela disse que a filha dela recebeu alguns convites para fazer testes, fez, passou, conseguiu papel em novelas, por exemplo, mas preferiu não trabalhar nesses projetos por medo, né? Ela falou que ela ficou com medo, enfim. Ela respeitou isso, obviamente, né? Ela fala ali que não forçou a filha a fazer nada. Qual a importância de respeitar isso, né? Quando o seu filho diz que não quer fazer alguma coisa, qual a importância de não passar essa linha? Ah, acho que em qualquer situação, né? Em qualquer relação, o respeito ao limite do outro é algo fundamental, né? Qualquer situação em que a gente ultrapasse um limite do outro, a gente pode estar pensando aí que temos uma situação que caracteriza uma violência, né? E é interessante também a gente pensar que, como você disse, é uma situação de trabalho, né? Por mais que seja um trabalho que tenha um glamour, né? Um status na nossa sociedade, é uma situação que essa criança vai estar submetida a uma rotina que pode ser bastante exaustiva, que vai impedi-la de ter acesso aos seus outros direitos, né? Ao lazer, à educação, ao convívio em sociedade, com pessoas que ela realmente deseje, né? Estar junto. Então, sem dúvida, é preciso respeitar, né? Se possível, conversar com os filhos também, né? Se eles concordam de estarem expostos naquela situação, naquela foto, né? Restringir o número de pessoas que acessam também esse tipo de conteúdo. Então, acho que vários cuidados foram sinalizados aí que vão apontando o respeito ao limite e à liberdade que a criança tem e deve conquistar também, né? Sim, em alguns casos é preciso ter uma reflexão dos pais e responsáveis para que, nesses casos de novela, por exemplo, não projetarem um sonho em cima de um filho e acabarem passando um limite, né? Que, na verdade, não pode ser ultrapassado. Eu acho que, hoje em dia, é quase impossível você deixar uma criança sem nenhum contato com os aparelhos eletrônicos. Então, as crianças, elas precisam ter contato com brincadeiras e coisas que não têm a ver com esses aparelhos para elas se desenvolverem. Quais seriam os limites que elas precisam ter nesses aparelhos eletrônicos? É preciso que seja feito um acordo, né? Acho que em cada momento da vida, né? Então, se é uma criança muito pequena, não há necessidade dela estar conectada, né? Sendo uma criança maior, é quase impossível a gente deixar essa criança sem algum tipo de conexão, né? Ainda mais pós-pandemia, ou nesse momento ainda da pandemia que nós estamos vivendo, em que muitas coisas se tornaram feitas, né? Por meio, aí, mediadas, por celular, por aplicativos. É quase impossível, hoje, uma criança já um pouco maior não acessar, de alguma forma, algum aparelho eletrônico. Mas é necessário que se façam acordos, que podem, inclusive, mudar, né? À medida que essa criança cresce, que ela vai podendo se tornar um pouco mais autônoma também nas suas escolhas. Então, acho que acordos são importantes, né? Acordos que vão dizer quanto tempo essa criança pode usar esse aparelho, né? Em que momentos ela pode usar, em que momentos ela não pode usar, que tipo de conteúdo ela pode acessar. Então, é interessante também que os pais acompanhem o que a criança faz na internet, né? Criem até mesmo perfis para que eles possam ver ou ter ideia, né? De que tipo de conteúdo essa criança acessa, né? Acho que conhecer esses ambientes que a criança está e delimitar, né? O que ela pode ver, por quanto tempo, considerando o momento do desenvolvimento que essa criança está, é um caminho interessante, né? Sim. E psicologicamente, é importante ela fazer brincadeiras, etc., para que ela se desenvolva durante a infância, certo? Sim, sim. Tudo que é em excesso é ruim, né? Então, quando ela passa muito tempo na internet, ela está deixando de fazer outras coisas, né? Então, ela está deixando de sair ao ar livre, ela está deixando de fazer atividade física, ela está deixando de ter acesso, enfim, a outros espaços, a contato com outras crianças, com outras pessoas da família mesmo. Então, sempre o cuidado e o equilíbrio, né? É, acho que a dica mais interessante. Bom, recentemente, nós vimos na internet surgir uma questão envolvendo permissão de uso de imagem da menina Alice, né? Que surgiu nas redes sociais, chamando a atenção com uma dicção incrível, e depois ela estourou com o comercial de um banco. Começaram a surgir muitos memes depois disso dela, da Alice, envolvendo política, religião, entre outras coisas. Isso incomodou bastante a mãe dela, que acabou proibindo a divulgação dessas imagens da filha dela na internet. Para tirar dúvidas sobre essa questão jurídica mesmo, a gente convidou a Anne Mussolini, uma advogada, e ela gravou um vídeo pra gente. Vamos assistir. Meu nome é Anne Mussolini, eu sou advogada especialista em direito da criança e do adolescente. Não existe uma lei específica sobre o direito da imagem da criança na internet, mas existe lei sobre o direito à imagem da criança de forma geral. É a mesma proteção que se concede a qualquer outra pessoa. Você não pode expor uma criança a uma situação vexatória, você não pode comprometer a privacidade dela, a dignidade dela. Lembrando que o direito é da criança. Então, o pai, a mãe, responsável, é um guardião do direito que é da criança. É claro que os pais têm o direito à guarda, à educação, à criação dos filhos, e nisso vão impor certos parâmetros, limites, conforme os valores da sua família. Mas a gente não diz que os pais têm direito à imagem dos filhos. Na verdade, eles são guardiões dos direitos que são das crianças. Então, o direito à imagem é da criança, e eu posso gerir esse direito, mas não me sobrepor ao direito que é dela. Então, os pais não podem, por exemplo, abusar desse direito e usá-lo contra os interesses da criança. Filmar-la em condições em que ela expõe que não quer ser filmada. Expor a criança em uma situação de vulnerabilidade, comprometer a segurança, a dignidade da criança. Isso é caracterizado como um abuso do dever de guarda dos pais. Uma conta comercial deixa explícito que há um interesse de monetização, de ganhar dinheiro. Então, aquilo que está sendo veiculado numa conta comercial é trabalho. Mas uma conta pessoal também pode caracterizar esse trabalho artístico na internet se houver características de trabalho. Por exemplo, se há algum tipo de monetização, se a criança está sendo forçada, obrigada, de alguma forma, tem essa obrigação de gravar vídeo como se fosse um trabalho mesmo. Se a criança não tem espontaneidade, ela está fazendo uma performance. Então, é um trabalho. Recebidos, interação com fãs, tudo isso caracteriza esse trabalho artístico, mesmo que se diga que não é trabalho, é só uma conta pessoal. Quando a gente passa a usar a conta pessoal como se fosse comercial, não interessa mais como é a etiqueta, interessa o conteúdo. A internet precisa ser vista como um lugar público. Você não quer que o seu filho seja exposto na internet de uma forma que você não colocaria no meio da rua. Então, cenas que expõem a criança de uma forma vulnerável, em que ela não está adequadamente vestida, que ela expõe informações que você não quer em qualquer lugar. A gente precisa lembrar que a internet também é um lugar onde se encontram pessoas de má índole e que podem usar essas imagens para uma forma perniciosa. É importante também ter cuidado quando a gente usa a imagem da criança de uma forma comercial, porque o trabalho infantil artístico é permitido apenas nos limites da lei. A gente precisa de alvará judicial específico para isso. Se você está pensando nas mídias sociais como carreira, como publicidade, vai precisar do alvará judicial para a exposição pública da criança. Isso é requerido na vara da infância e juventude. E o juiz pode negar dependendo do tipo de trabalho que vai ser feito. Então, se eu quero explorar comercialmente a imagem da criança, eu preciso ter o alvará judicial para fazê-lo. E eventuais danos causados à criança podem ser fiscalizados pelo Ministério Público em ação judicial por outra pessoa, um curador especial, alguém interessado, um vizinho, um parente que quer atuar em nome da criança, em favor da criança, seja numa ação judicial com advogado ou levando o caso ao Ministério Público para que ele se fiscalize. A gente teve ações bastante famosas, por exemplo, com a da Maísa, da Melody, em que o Ministério Público interveio, fiscalizou e a atuação dessas crianças no meio público precisou ser revista. Tanto os pais como as empresas envolvidas, as empresas que fazem esse marketing e até os veículos que publicam, as empresas que são donas da rede social podem ser processados nesse sentido. Propaganda infantil é proibida e abusiva em todos os níveis, na televisão, na internet. Inclusive, a gente não pode usar crianças e adolescentes como modelos para expor produtos. Isso já é uma resolução do CONAR. Bom, doutora Anne, ela levantou pontos muito importantes em relação ao Estatuto da Criança. E, Lauren, você tirou várias dúvidas que a gente tinha. Muito obrigado. Para a gente finalizar, você pode falar um pouquinho do projeto que você faz parte aqui na Univap? Sim. Eu sou professora do curso de Psicologia aqui na Univap. Sou coordenadora dos estágios também, dos estágios profissionalizantes. E nós estamos, desde o ano passado, com o nosso serviço escola de psicologia, que funciona aqui no Campus Urbanova. Ele oferece atendimento gratuito para crianças, adolescentes e adultos, tanto em modalidades presencial ou remota, ou individualmente, ou em grupo. Além disso, a gente presta também outros serviços fora, aqui do Campus Urbanova, vinculado a instituições, projetos sociais. Então, caso as pessoas tenham interesse, nós estamos com inscrições abertas para os atendimentos que começarão a partir do mês de fevereiro. E basta entrar em contato pelo WhatsApp, telefone do nosso serviço escola, o CEPA Univap, que é 99744-3170. Acho que está aparecendo aqui também. Isso mesmo. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no programa hoje. Eu que agradeço. Bom, o Micelânia termina aqui. Muito obrigado você também pela companhia. Esse programa vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E não se esqueça também de acompanhar a TV Univap nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Instagram, arroba TV Univap. Até a próxima. Até a próxima.